Fala galera, nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje o assunto é polêmico. Mais polêmico do que... Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Você já deve ter visto outros youtubers falando sobre isso, e eu não poderia deixar de não falar sobre isso. Algo que me deixou triste e com a pulga atrás da olheira. Dois youtubers foram descobertos pelo canal Anonymous Brasil, que usava um boot, uma artimanha para conseguir aumentar sua visualização e aparecer como destaque na página principal do YouTube. Vocês sabem que quando você tem um número grande de visualizações, automaticamente o seu vídeo vai para a página de destaque do YouTube. Alguns vídeos que estão lá são patrocinados. Outros são por número, uma qualidade que o YouTube fez para quem tem boa visualização. Aí o canal Anonymous Brasil, parabéns para vocês, vocês são fodas, descobriu essa artimanha. Simplesmente o que eles estavam fazendo? Eles pegavam um vídeo de anime, botavam um site lá com muito acesso, e quando as pessoas procuravam no Google, vídeo do Naruto ia cair naquele site. Quando você dava o Play para assistir o anime que estava a fim, o vídeo dele executava automaticamente, e você nem percebia que estava assistindo um vídeo do canal fulano de tal, e do fulano de outro. O Anonymous Brasil descobriu essa artimanha, percebendo que os vídeos dele, antes de ser publicado, tinham vários acessos. Eles pegavam um vídeo que publicava à tarde, e em menos de 10 minutos, tinha 40 mil visualizações. Poxa, o vídeo foi publicado em menos de 10 minutos, e estava com 40 mil acessos, visualizações. Aí, eles começaram a pesquisar, procurar aquele vídeo, achar, afundar totalmente a internet, e acharam. Eles simplesmente pegavam o vídeo dele, botavam por trás do vídeo do anime do Naruto. Quando você dava o Play no anime do Naruto, não executava de primeira. Quando você dava o segundo Play, aí executava. Quando você estava assistindo lá o seu episódio maravilhoso de Naruto, ou de outro anime daquele site, o vídeo do fulano de tal estava sendo executado. Um deles, o Junzinho do Vine, chegou e disse, Se defendeu, você errou. Não, eu fui patrocinado pelo fulano, e sem saber, ele botou o meu vídeo. Eu fiz uma cirurgia, e o meu vídeo foi lá pra frente. Beleza. Todo mundo tem o direito de defesa. Eu não estou aqui pra julgar ninguém que fez errado. Não estou aqui pra dizer se ele está errado, se ele está em culpa, se não. Mas, velho, você sabia. Não ia dizer que não sabia, como você sabia. Ninguém percebe o seu vídeo bombando do nada e não reclama. Só. Será que foi só aquele vídeo? Aquele patrocinador que você disse que patrocinou pra aparecer no seu canal, ele não fez essa negociação? Ó, eu te pago o X, mas eu vou bombar o teu vídeo pra chegar a 50 mil, a um milhão de visualizações. Poxa, velho, conta outra, velho. E ainda fez um vídeo de piada, eu tenho um boot novo. Velho, pelo amor de Deus, velho, você zomba da gente que produz conteúdo que está ralando. Eu chego cansado do trabalho, venho aqui gravar vídeo, edito vídeo dia e noite, pego o final de semana, deixo de estar com a minha filha, outros milhares de canais de YouTube pequenos, grandes, fazem a mesma coisa, se dedicam, e vão ser usando de artimanha, de brincadeira, qualidade de vídeo zero, equipamento zero, não estou aqui pra julgar ninguém. Mas a gente sabe, velho, tem muito canal aí bom, que não é visto, que não tem acesso, fazem de forma correta, de forma honesta, e você usa uma artimanha, isso é errado. Eu acho que entristece a gente que faz conteúdo, coloca uma pulga atrás da orelha da gente, perguntando se outros canais não usaram, se fulano que está bombando hoje em dia não usou. Imaginem quantos patrocinadores o YouTube deve ter perdido com esse medo de patrocinar. Velho, você usou o chetinho brasileiro da maneira errada, você não podia ter feito isso, você prejudica uma classe grande, pessoas que vivem do YouTube, pessoas que se dedicam ao YouTube, que param o seu tempo, que trabalham disso, pra você, pra se vangloriar, e aparecer mais, você usa, velho, é errado. Eu não estou aqui pra julgar ninguém, eu não estou aqui pra dizer quem fez, quem não fez, porque eu não sei, eu só sei desses dois casos, que foi colocado na mídia, num canal do YouTube, foi postado no YouTube, isso eu sei, mas isso só faz perder a credibilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo é um desabafo, quando eu vi essa semana, essa semana, vi outros vídeos da galera criticando, eu me achei, que eu deveria opinar, vocês já viram alguns vídeos meus, opinando sobre alguma coisa, eu quero fazer mais vídeos, opinando sobre algo que aconteceu no dia a dia, sobre cinema, sobre filmes, sobre tatuagens, sobre o que for, comenta aí o que vocês querem que eu debata aqui, o que é que eu falo, eu estou aqui disposto a fazer conteúdo bacana pra você, e quero agradecer a cada inscrito no canal, a cada um que se inscreve no meu canal, eu vibro, eu fico feliz, é por vocês, é por vocês que eu faço conteúdo, é por vocês que eu me dedico, é por vocês que eu estou aqui ralando, dia e noite, pra fazer um conteúdo bacana, trazer uma boa qualidade, melhorar em equipamento, e em tudo, quero agradecer a você que assistiu até o final esse vídeo, clique em gostei, não se esquece de se inscrever em nosso canal, se você já é inscrito, ativa o sininho, pra você receber as notificações dos vídeos, quando sair aqui, segue a gente lá nas nossas redes sociais, está tudo aí na descrição, o link está aí no post, e também estamos com o Patreon, para trazer sorteios, para fazer mais conteúdo, para trazer mais coisas, para o nosso site, para as nossas redes sociais, não se esquece de acessar, e nos ajudar no Patreon, muito obrigado, e que a força esteja com vocês, e fui galera Nerd, valeu! e aí, e aí, e aí,